Escanteio com o Harrington, vamos botar com curva a camisa 10, voltando a jogar bem A defesa corta, sobra com os unigam, faz a parede, tem um espinosa Aí bola pro camisa 7, rolou no 2, solta a pedrada Harrington pede mais atrás, recebe, pode estabelar, prefere no Smith Vai grandalhão, solta a bomba no canto Fala molecada, geração gamer na parada E chega chegando pra mais um episódio monstro da nossa Master League Com o Rotherham United, esse time que tá em uma fase aí na segunda divisão inglesa Mas tem tudo pra começar a subir a partir de agora Reforçamos o ataque e hoje vamos em busca de reforçar essa defesa E equilibrar todo o time pra conseguir as vitórias que tanto precisamos Ainda temos um turno inteiro dessa segunda divisão 22 partidas pra disputar, é muito ponto em jogo 66 e a gente vai buscar cada um desses, mano Vamos lutar o máximo possível pra chegar entre os 3 primeiros e conseguir a vaga na Premier League Estoura, arrebenta, explode esse like se tu tá curtindo a série, meu irmão E também me seguem lá no Instagram que é por onde eu converso com todo mundo Todo mundo mesmo E se você curte PS2, dá um call lá no meu canal secundário Que tem séries exclusivas dessa plataforma histórica e lendária No último episódio procuramos esses reforços Eu encontrei alguns jogadores sem clube, no caso aqui o Larras tem 31 anos de idade É goleiro, over de 77, estamos tentando a negociação com ele E também com o lateral esquerdo, o IOV Ele é muito bom, 75 de over e a idade do cara, velho 16 anos, 16 anos É um talento aí que a gente vai lapidar, vai deixar o cara monstro se conseguirmos, é claro Também temos o zagueiro novo de 75 de over, 21 anos de idade E também tá sem clube, é outra grande alternativa aí pra gente Já que não temos muito dinheiro pra contratações, né? E vamos pra partida agora contra o time do Bolton E temos a estreia do ponta direita Espinosa Eu já coloquei ele com a camisa 7 Ele vai jogar na direita ao lado do Seba E o nosso lendário matador Smith Michael Smith ou Michel Smith Como vocês queiram pronunciar Apesar do M dele ali É o segundo nome Ele é conhecido na Inglaterra como Michael Smith E tá aí, mano Espinosa é camisa 7 Fazendo sua preparação para o início de quem sabe um grande craque aí Se tornar um ídolo do time do Rotterdam United Tamo enfrentando o Bolton Muita gente aí vai torcer pro Bolton Porque eu tô ligado que vocês assistiam o modo carreira do MUPRO Bola rolando Vamos lá, Rotterdam Agora com um ataque bem mais forte O zagueirão Lucarelli briga pelo alto Ela sobra com o Vox Vamos lá, Rotterdam Sai jogando na boa pela ponta Ih, passou, pediu O Herrington mandou Seba, mata no peito com o Smith Tem a passagem do Espinosa Ele chegou, o cara é rápido Toca de lado aí com o Zunigan Vai levantar ela pro Herrington Olha o gol Olha o Seba com o Doge Já pede do lado Esse é Teixeira Lateral esquerdo vindo da base Ele deu drible Caiu ali O Juizão não deu falta no lance Deu apenas lateral a favor do nosso time Vamos lá, Rotterdam Bola cobrada aí já com o Doge Tem marcação em cima Já pede de lado Teixeira Vai pro levantamento Vamos ver se ele cruza bem Pro Winswitt Gol Do Rotterdam United Smith Sempre ele Sempre ele E o nosso garoto em lateral esquerdo Vindo da base O Teixeira Cruzou, cruzou Na moral Qualidade incrível Testada firme do Smith Sempre se posicionando Muito bem na área 1x0 Vamos segurar esse placar Que a gente vai dar a volta por cima Moleque E o Doge manda Smith Tem o Seba passando Linda bola Na cara do gol O goleiro vem saindo Ele deu o toque Gol Do Rotterdam E o United Red Seba Camisa 11 No seu segundo jogo Vestindo a camisa Gloriosa do Rotterdam Lançamento do Smith Vai se transformando Em um ídolo Pro time Fez o primeiro gol Fez a assistência agora E que falha Da defesa do Bolton O Zagueirão Ficou esperando a bola passar Pra pensar em correr O Seba É veloz demais Também Já tava lá na frente 2x0 No estádio Dos caras Smith Fez a parede Tocou na boa Já passou ali É pro Doge O Smith Tá pedindo na área O toque Vem passando Pro goleador O goleiro Faz a defesa Esse time Não é o que eu conhecia Mano Esse time É muito melhor É raça É talento É jogadores novos Que vão deixando Um peso a mais Aí pros adversários Ainda mais Que são jogadores Que jogam pelas pontas Escanteio com o Harrington Vamos botar com curva Camisa 10 Voltando a jogar bem A defesa corta Sobra com os Unigan Faz a parede Tem o Spinoza Aí bola pro camisa 7 rolou no Doge Solta a pedrada Gol O Doge 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 Espinosa Tocou Ninguém Marcou O Doge Solta o torpede E sai pro abraço 3x0 Nossa primeira goleada Por enquanto Né manos E vem de novo Volta um cruzamento Tirou o Vox Vai sobrando É com o Spinoza Tem mais um ataque Já viu a passagem Do Seba E que lançamento Pro camisa 11 Harrington Pede mais atrás Recebe Pode estabelar Prefere no Smith Vai grandalhão Solta a bomba No canto Gol Gol O Doge O Doge O Doge Tem mais 20 de novo Segundo dele Dessa vez Não foi de cabeça Foi uma paulada Seca no canto Eu não tô Acreditando No que os meus olhos Estão vendo 4x0 E que time é esse O reforço Aí do ataque Deu uma diferença Danada Agora temos que melhorar Essa defesa Porque sofremos Sempre Muitos gols bobos E vem o Doge Vem mais ataque Aí bola pro Harrington Tá cansadão Já toca ela No Spinoza Vem o camisa 7 Encarando a marcação Trouxe pro lado Botou de cavadinha Desviou Sobrou no Harrington O Smith Tá pedindo Olha o hat-trick Volta de novo Explode E vai sobrando Com o Seba Não teve O domínio A bola Bateu Bateu Literalmente nele E saca só o chute Do Harrington Na sobra A paulada Pegou no ombro Do goleiro Rapaziada Já que a gente Tá ganhando Vamos aproveitar E descansar O Harrington Aí que ele cansa Muito É impressionante O tanto Que ele cansa Durante os jogos Vamos forçar Ali o Ford Nessa posição Que não é a de origem Dele E vamos tirar O Smith Né cara Dá um descanso Aí pro nosso goleador Vamos treinar Aí o Russo Que é mais um cara Que veio da base A gente vai aproveitando Já que o dinheiro Não é tão bom A gente investe na base Né Temos aí O lateral esquerdo Teixeira O Harrington Que saiu agora E agora também O Russo Centroavante Fazendo sua estreia Com a camisa Do Rotter No time profissional Aí vem o Bolton Bola sobrou Na frente Estoura na defesa Ainda vem com eles Cruzamento Luccarelli Sai jogando E é contra Ataque Espinosa Com liberdade O Russo tá pedindo Vamos tocar nele Tem passagem lá Na ponta do Seba Ficou caído ali na falta Segue o lance Juizão deu vantagem Ainda prossegue com o Ford Vai dando calcaia maroto Pro Seba O Russo passou Bola pra bater Bola pra bater E espalma o goleiro Entrou Gol Do Rotterdam Impressionante E o Maite Olha a jogada O Russo Seu primeiro chute Como profissional Já foi um gol E a estreia Melhor que essa O Seba Veu a passagem Do centro Avante Tocou na boa E ele bate De canhota O goleirão Mão de alface Só deixa ela passar 5 a 0 Cara 5 a 0 E vem mais um ataque Com o Ford Espinosa passou Bola com ele O Ford tá pedindo na área Vamos tocar Sobrou sozinho O Russo tá dentro Tá pedindo O passe não chega E a sobra é nossa A sobra é nossa Zuniga inverte Com o Seba Domina mal Consegue recuperar Doody Abriu pro Teixeira A bola é forte Se esforça Não deixa sair Segue no lance Só pra falta Juizão deu lateral Já cobrado Doody bota na área Pro Russo A defesa corta Vem mais uma sobra Só da Rotterdam Pediu aí o Russo Ele toca no Espinosa Russo Vai girando Pra batida Pra fora Esse centroavante Aí também tem futuro E vai o goleirão Dispacha lá pra frente Fim de papo Esse jogo Vai ficar na memória De todos os torcedores Do Rotterdam Inacreditável O time jogou muito bem Agora eu te pergunto Por que a gente Não consegue manter Essa qualidade Em todos os jogos A bola sobrou A gente sempre foi Jogando pelas pontas Onde temos agora Os novos jogadores Que são muito velozes E o Smith Lá de centroavante Ele é craque Ele faz o pivô Na moral Ele segura Todas as bolas E ainda faz Todos os gols possíveis Que sobram pra ele Esse time aí Se continuar nessa batida A gente tem chance Mano A gente vai lutar Vamos conseguir Se Deus quiser E essa vitória Foi fundamental Porque subimos Da vigésima posição Pra décima quinta E o nosso saldo É negativo De menos dois Demos uma super melhorada Nele Agora vamos tentar Deixar esse saldo Positivo Né rapaziada Seguimos aí O terceiro colocado Que é o Fulham Tem 43 pontos Seguimos atrás deles 15 Vamos lotar Vamos diminuir Esses 15 Jogo após jogo E saca só Eu tô falando pra vocês Que o Russo tem futuro Olha só Depois da promoção Do time de juniores Russo fez sua estreia No time principal E adquiriu a função No time de Jovem Promessa Mais efeito De treinamentos obtidos E domina habilidades De jogador Mais rápido Excelente cara Muito bom E temos outra O Teixeira também Que fez sua estreia No time principal E também adquiriu A mesma qualidade Que o Russo Temos atualização Do Larras E também do Iovie Só o novo Que não estamos conseguindo Já negocia As negociações Já fracassaram Eu confesso pra vocês Que eu vou dar foco No nosso lateral esquerdo Aqui O Iovie Porque se liga mano Ele tem 16 anos Como eu falei E o Teixeira joga bem Mas vai ser um reserva De luxo Pro nosso time Ai eu vi Pode vir meu mano Você tá contratado E ainda temos 667 mil euros Com salários Vamos ver Se dá pra contratar Aqui o Larras Ele tá pedindo 818 velho Infelizmente Não tá dando A gente não tem Essa grana Vamos ver Se dá pra renegociar Pra ver Se abaixa Pra dar 654 É o que a gente consegue Mas temos 0% De chance Então por enquanto Vamos deixar Aqui em off E tentar vender Mais jogadores Do nosso time Pra conseguir Essa grana E o Savic Que eu tinha tentado No último episódio Vamos procurar ele De novo O goleiro é um servo De 2 metros E 2 centímetros E 22 anos De idade Talvez o salário Dele aqui E tá mano E tá muito mais barato Do que o outro goleiro Então vamos dar 2 anos e meio De contrato Pra ele Vamos aumentar Aqui a cláusula Porque da última vez Ele recusou Vamos dar 86% De chances Vamos aumentar Algum pouco Algum pouco De bônus Bônus por vitória Não 90% Já tá ótimo Valendo um salário De 600 mil Se ele aceitar A gente fecha Justamente com ele Que é um goleiro promessa O outro tem 31 anos De idade Esse tem apenas 22 E se bora Pra mais uma partida E tem a chegada Do nosso novo Lateral esquerdo E além da chegada Do IOV Recebemos uma oferta Pelo Harrington Jogador que surgiu Aí na base Nosso camisa 10 Tem um problema grande demais Que é o cansaço Ele se cansa A todo instante Mas num momento Eu acho que eu não vou liberar Não vou liberar mesmo Ele tá crescendo Tem um futuro gigante Pela frente E saca só O Mill Hall Tá oferecendo muito mais Do que ele vale Ele vale 3.500 E eles estão metendo 4.500 Mas desculpa Daqui ele não sai A gente não precisa Por enquanto Segundo jogo de hoje No nosso estádio Contra o Bristol City Vamos ver se o time Vai manter pelo menos 50% da qualidade Do último jogo Contra o time do Bolton E vocês estão vendo Aí a apresentação Do IOV Walter IOV Se eu não me engano Ele já foi um jogador De verdade Aí se aposentou E agora surgiu Como jovem promessa De 16 anos Cara Vamos que vamos Com esse garoto Que ele tem um futuro Estupendo Assim como o Teixeira Também Que jogou a última partida Na lateral esquerda É outro garoto da base E vamos lá molecada Esse é o jogo Essa é a partida O Bristol com seu terceiro Uniforme Bola rolando No gramado Perfeito Espinosa Tabelou com o Harrington Recebe na frente Vem trazendo O calcanhar Para o Zunigan Marcação em costa Aí o toque no Vox Está pressionado Está difícil de chegar Vamos de novo Mais um calcanhar Procurando sempre O cruzamento No Smith A defesa corta Está todo mundo Marcando ele Porque os caras Já sabem Que é goleador Em bola aérea Esse é o Zunigan Tabelou Pediu na frente Bola pro Smith Protege Na boa Na moral Com o Espinosa O Zunigan Deu uma atrapalhada Aí no nosso camisa 7 Devolve Com o Vox Está dentro da área Vários jogadores Vamos dar o tapa É pro Seba Solta a pancada Em cima da defesa Espinosa Briga E é falta Em cima dele Excelente Falta aí No finalzinho Do primeiro tempo Vamos que vamos Molecado Olha só o replay Deixa eu dar uma checada Se o juiz Nossa Bateram cabeça Bateram cabeça Deu falta A nosso favor Mas acho que foi um lance De perigo Pros dois lados Vai Herenton Na cobrança É nossa última chance No primeiro tempo Capricha moleque Estoura Na defesa Aí o juiz Nem quis deixar o escanteio Acaba o primeiro tempo Bristol City Está muito mais forte Que o Bolton A gente já sentiu Está complicado De chegar no ataque deles Sobra aí com o Bristol Lançamento Sobrou na batida Explode na defesa Afastamos de qualquer jeito Mas vem de novo o Bristol Tocada Tocada A bola aí Agarrada Vai pro Smith Vamos que vamos Moleque Tem passagem do Vox Tem passagem do Vox O Smith vem trazendo Ninguém marca Agora sim Que bolão pro 8 Bolão pro 8 Gol De Vox Camisa número 8 Para o Rotterdam United Que contra-ataque O time está muito fechado A cena ali Mostra tudo Todo mundo veio se abraçar Que contra-ataque Foi esse por muito pouco A gente não sofre o gol Mas aí Pegamos na boa Com o Smith Esse é fera Mais uma assistência Segunda Em dois jogos Batida perfeita Ela chorou Para entrar Eu fiquei até em silêncio Mano Falei Não é possível Que essa bola Não vai entrar E ela entrou Chorada Chorada demais Vox Vox Vai moleque Vamos time Vamos seguir Nessa batida Vem descendo de novo Pisando Bola pra frente AJ chega no combate Manda ela pra lateral Não quis nem saber O zagueirão do Rotterdam Vai ser pressão do Bristol Agora até o fim do jogo Vamos procurar sempre O contra-ataque Sair rápido Em velocidade Com nossos pontas Aí bola na frente Tirou a defesa Esse é o Seba Já saiu jogando com o Herrington Temos liberdade Para o contra-ataque Marcação não vem Vamos carregando Até alguém chegar O Smith pede O Herrington vem para o meio Segurou Vai para a batida Deu o toque Para o Espinoza Acelera dentro da área Marcação encosta Vox Botou para o Smith Para fora moleque Para fora A gente veio entrosando Veio chamando a defesa Para cima A jogada foi muito boa A Espinoza com o Vox O toque para o Smith Seria aquela devolução De assistência O Smith bateu forte Mas ela passa Triscando A trava esquerda Do goleiro Marinovich Vamos cobrar o lateral Na boa Toques atrás Aí o Vicon Dude Vai levantar ela na área Pediu o passe Herrington Rola para o Smith Vai no Smith Gente Ele estava livre De marcação Agora tem que fechar A casinha Que é contra Ataque do Bristol Vem Doge Vem Doge Tomou e perdeu O que acontece Nessa jogada AJ marcando O zagueirão Teve que sair Para marcar E complica Vai defesa Estoura Ela para frente Não quero nem saber De brincadeira ali Vai ganhando de novo Ela vai sobrar na boa Com o Vox Já procura O passe No Smith Passou o Spinoza Só está ele Carrinho E a falta Né juiz E cartão vermelho Mano Cartão vermelho Está expulso O zagueirão Aí do Bristol City Eles vieram Na maldade Nesse lance Olha só O Spinoza Tentou proteger Saiu rasgando Mano Arrancou até A grama do campo E mais um jogo Agora que a gente Vai ter pela primeira vez Eu acho Um jogador a mais Durante a partida O jogo já está acabando Vamos cadenciar Essa parada Que 1x0 Aqui é goleada Meu irmão 81 minutos Aí vem o toque Do AJ Com o IOV Tem muita liberdade Tem muita liberdade O Smith está pedindo É bola para o centro Avante Gira e chuta Smith Ficou sem jeito Acabamos perdendo E vem contra-ataque Dos manos Vamos marcar O Bristol City Todo mundo volta Ninguém dá bote Certeiro O Luccarelli Deu E fez a falta Vão ter uma bola aérea Mano Vão ter mais uma bola aérea Para o nosso sofrimento Nosso time não está bom Nesse quesito Na defesa E quem vai para a cobrança É o camisa 8 Do Bristol City Espinosa Tirou E tirou na boa Vamos para o contra-ataque Está passando o Smith Harrington É o Seba Quem tocou Aí vem o Smith Ele não é veloz Vai ter que segurar Vai ter que esperar A gente chegar Espinosa chega Vão tabelando A devolução foi errada 45 minutos O juizão vai acabar Dois de acréscimo Eles vêm para cima De novo É o Peterson Já toca ali A gente vai recuando Todo mundo Até o atacante Voltando para marcar Até um jogador sozinho AJ Só na bola Só na bola Que zagueiro É esse Tinha um atacante Do Bristol City Sozinho Na marca do pênalti Se o AJ Errasse o passe Era um abraço Mano 1 a 0 Sofrido Sofrido demais Que jogo Mesmo que a gente vai fechar 22 anos de idade 2 metros 2 de altura É isso aí rapaziada Já fechei aqui com o Savic 612 mil euros de salário Está vindo de graça E agora a gente precisa De um outro zagueiro O AJ cansa Às vezes E o Lucarelli É moleque da base Não sei se ele vai aguentar Os jogos todos O AJ É o nosso capitão Mas tem apenas 69 de over Para a gente conseguir Um zagueiro aí Só se vender Outros jogadores E vamos esperar Para ver se Surgem novas ofertas Novas propostas E está aí manos O Savic já chegou Olha só 5 pontos de over a mais Eu acho que isso ajuda Para caramba O espírito de equipe Do time Caiu para 65 Porque os caras Ainda não estão entrosados Vamos treinar agora Essa turma toda E por enquanto Não temos dinheiro Para tentar um zagueiro Como eu disse Para vocês E vamos que vamos Em casa Contra o time Do Derby Count E agora Com o novo goleiro Já temos Um ponta esquerda Um ponta direita E o time Está cada vez Mais forte Bola rolando Para cima deles Rottenham E temos também O lateral esquerdo Né manos Aí Vox Vamos passando Vamos passando Zunigan A bola pode ser boa Para chegar no cruzamento Ele não cruza Ele volta no Vox Vem trazendo para o meio Saiu da falta Levou vantagem Vai Zunigan Mandou por cima Eu preferi a falta Mas a sobra é nossa Aí o V Excelente domínio No biquinho Da chuteira Bota no Doge Aí o Vox Fez o gol Da última vitória Já rola ela Na direita A gente vai tentando Chegar O time do Derby O time do Derby Marca muito Zunigan Tabelou com o Herrington Vamos experimentar Herrington Olha E vem Seba E vem Seba Tem o Iov Tem o Iov Tem o Smith No meio Ele tentou No centro Avante Volta com o Don Rodier O passe E acaba aí o primeiro tempo Manos Poucas chances A gente não está conseguindo Ultrapassar essa defesa Do Derby Eles estão totalmente Ali na defesa Eles estão fazendo Quatro paredes Velho Quatro paredes Aliás Duas com quatro jogadores E fica muito difícil De passar E é contra Ataque do Rotterdam United Vamos que vamos Para cima O Smith está pedindo Lançamento Bola para ele Na cara do gol Ele bate O goleiro Defende E eu dei mole demais Que o Espinosa Estava passando Livre Pela direita Se liga só no replay Em piada de bola Do Iovie Foi espetacular Do Cebá Aliás Foi espetacular O Smith bateu E estava do lado Moleque Do lado Sozinho Agora eu vacilei demais Nessa bola Vamos lá Que é escanteio Vamos seguir na pressão Esse gol Ainda vai sair Herrington Bola pelo alto Segunda Trave Espinosa é baixinho Zunigan briga Ganhou Vamos botar no Smith Vamos botar no Smith E ver no que dá Bota na área Muito fechado E agora complicou Olha o lançamento Olha a besteira Olha a besteira Gol De Mariotti Ou Mariotti Como queira dizer Saída de bola errada Eu perdi Essa mano Foi com o Iovie E sobrou aí Pro centroavante Do Derby Na cara Do Savic Abrir o placar Do jogo Vamos que ainda tem jogo Espinosa Bola pro Herrington Já toca no Smith Faz a proteção Toca bem com o Seba Já pediu O Seba Vem trazendo De corpo A defesa Afasta o perigo Essa bola Não sai É lateral 41 Mano 41 minutos Vamos rápido Vamos time Bola pro Seba Marcação em costa Toca ali Pede por cima Do de excelente Bola Bota no Smith E que cruzamento Foi esse Vai terminar o jogo 47 O juizão vai apitar Fim de papo Perdemos E jogamos mal Não jogamos mal Mas perdemos a bola Do gol deles 1 a 0 Derby count O time venceu duas Hoje Perdeu uma Vamos seguir Não vamos desistir nunca Esse time vai dar a volta Por cima Até o próximo episódio Geração Gamer Esse canal É feito de emoção Emoção de verdade Tamo junto Sempre